Está tendo muita piranha, cachorra! Como é que eu estou aqui, gente? O homem está me ajudando aqui. Aí, olha! Tem uma carona na radeira? Ali, antigamente dava peixe, agora está ruim, não? É! Nós pegamos uma caixinha, um pouquinho aqui, olha! Onde é a pedreira, que o senhor fala? Ah, mas ali em cima, a pedreira é de platicar, né? Já peguei trunar bastante ali! Ali, ali, ali! Tacu, né? Na verdade, eu vou dar uma subida, aí depois eu vou descendo, mas pode deixar eu ali, tá? O senhor vai voltar ainda, né? Tá! O senhor ainda vai voltar, né? Não! O seu barraco é ali, olha! Ah, tá! Aí, está ali, eu vou embora! Ah, então se o senhor quiser me deixar no barraco ali, tem problema! Eu só subo no remo! É! Não tem problema, não! Não! Aqui, ali na pedreira, está uns quatro anos perto! Ah, tá! Hum, tá! Não, não, obrigado, já tomei, obrigado. Qual o nome do senhor? Valdo. Seu Valdo, obrigado. O senhor faz a curva ali, faz a curva, tem um curimá desse lado. Tinha uma seba antigamente ali, bem onde o rio faz a curva do oeste ali. Tem um acampamento. É, eu lembro que tinha. Pois é, e logo para cima ainda não está aparecendo a ceda, mas... Não, não, mas beleza, beleza, eu vou lá. Obrigado, o senhor. Deus que abençoe o senhor. Se eu pudesse eu pagava gasolina para o senhor, porque, rapaz, já me ajudou. Aqui já saiu da corredeira mais forte. Eita, já vou atrapalhar um pescador aqui, rapaz, passar em cima da linha. Deixa eu ir mais por longe aqui para não atrapalhar os peixes. E aí, pegou muito? A lua também está ruim agora, né? Está meio devagar. A água não está muito morninha. Quando a água está fria, ruim para pegar peixe. E aí, pegou muito morninha. E aí, pegou muito morninha. Vai se pauta tirado no fundo. Quietinho, rapaz. Deixa eu sair pro fundo. Não, não. Está bem quietinho. Vai bater o alicate de novo. Não, mas ela caiu pra mim, cara. Ae, te peguei! Eita! Caiu! Não, 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 mexe! Não bate aqui. Ae! Te peguei de novo! Tocando bonita! Olha! Então, agora tem que ter acesso aí. Olha! Sai do chão! Ae! Vai lá, vai! Traga seus irmãos! Que interessante! Ele pegou aqui, no meio do rio. Ele não pegou nas beiradas, onde eu joguei. Que estranho! Tem uma ilha, um lugar raso. Acho que ele tava ali. Peguei alguma coisa! Oh, meu Deus, que não sei piranha! Não, não. Tá correndo bastante, não é piranha não. Ai, piranha! Eu não sabia que tinha piranha aqui, meu Deus! Isso tá acabando com a minha isca! Fila da mãe! Um, um, é! Olha o tamanho da piranha! Rapaz! Não! Não! Solta! Ah, não! Não pode, ele tá aqui! Foi do que? É, quem é piranha? Ele só falou, não! Olha, gente! Piranha! Não serve para isso! Solta embora! Não, não! Não, não! Vou ir pra frente! Olha, gente! Esse é o nosso querido braço norte! É correntoso! Vou ter um estralo aqui! Pariranha! O tamanho, rapaz! Olha! Olha lá! Que maravilha, rapaz! Ah, é a casa delas! Olha lá o buraco lá no... Quer pra vocês ver, gente? Olha lá o buraco lá no barranco! Elas estão aqui querendo me enfrentar, ó! Acho que ela tá com um filhote! Fedor de peixe passado! Quer ver o buraco? Olha lá o buraco lá, ó! A casa delas! Que interessante, rapaz! Olha ela ali, ó! Eu já vou embora, já vou embora! Meu negócio é peixe igual o seu! Não vou pegar o seu, não! O seu já tá pedido! Calma, calma! Eu vou embora! Olha elas ali! Que interessante, rapaz! Ela saiu de lá de cima da casinha dela pra proteger ali! Peguei! Peguei! Não! Esse é o tucunão! Tá bicho bonito! Olha! Vai cuidar linda! Deixa eu pegar isso! Tucunão lindo! Ué, diferente do meu! Gente, eu tô aqui no braço norte! Esse tucunão... Ele tá parecendo ser diferente do meu! Ó! Não tá parecendo ser um mirianai, não! Esse é outra espécie! Não, vamos tirar! Vai dentro da água! Rapaz! Tem um camarada que atacou a isca ali! E... Mas... Não deu muita bola depois! Acho que foi embora! Tô que não ia jogando! Peguei! Olha! Olha, gente! Que bonito! Que lindo! Parece os tucunão de Rondônia, não! O... É... Pitangue! Vamos lá! Diferente! Bora no meio! Vamos lá pegar mais! Vamos pegar mais! Vamos pegar mais! Cachorra! Aaaaah! Que car...